Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez eu vou estar trazendo para vocês mais um vídeo E sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal Galera, galera, nesse momento estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo de GTA muito épico Onde eu vou fazer uns instantes de bikes como vocês estão vendo aí Simplesmente a Rockstar falou que voltaria com alguns bugs que não mexessem aí na questão financeira do jogo Que não mexessem na questão de finanças nem bugs que agredissem aí aos outros players Então esses instantes aqui voltaram com esse sistema da bike Então você vai ter que descer o desfiladeiro ali Simplesmente você vai virar a bike nessa posição que você está E se você quiser que ela levante e voa aí Como vocês podem acompanhar, você coloca a cabeça dela de mais para baixo Quanto mais baixo ela estiver com a cabeça, automaticamente ela vai voar mais alto, certo? Dependendo da posição ela só vai andar reto E agora, como vocês podem ver, vai chegar onde vai dar o caminho errado E eu vou voltar automaticamente para a corrida Essa corrida é uma corrida que tem aí na Rockstar Você não precisa, vai me pedir o link É só você achar uma corrida de bike aí no Monte Chile É um serviço feito pela Rockstar Então era isso que eu queria trazer para vocês Alguns caras conseguem andar o mapa inteiro Desse lado aqui não tem como andar o mapa inteiro, tá galera? Simplesmente desse ladinho aqui onde eu estou indo Você vai até aquele limite ali de caminho errado Se você for do outro lado, dá para você fazer Mas simplesmente eu não consegui porque tem uma rampa ali Tinha que ficar muito tempo tentando E eu não estava com esse tempo disponível Mas eu vou tentar trazer aí Depois caso eu conseguir andar o mapa inteiro aí Que nem o Lusca fez no vídeo do Michael Kod Eu trago aí para vocês Porque é muito, mas muito louco de verdade É um bagulho assim muito foda, tá ligado? Aonde você consegue fazer Dá para tirar um coco legal com seus amigos aí Dá para você se divertir para caramba Como vocês podem acompanhar aí Aqui eu estou mostrando para vocês o caminho Que você vai ter que percorrer para pegar o estante ali Mesmo que você esteja na corrida Às vezes você não sabe onde ir Como vocês estão vendo aí Eu fiz tipo um tutorialzinho da onde eu dei respawn Você vai descer essa ladeira a milhares de velocidade Quando chegar aqui neste morro A quem tem que tomar cuidado com a pedra Que tem uma pedra aqui, ó Você vai simplesmente fazer isso Vai deixar a bike nessa posição E aqui ela já vai começar a voar Aí agora quando você simplesmente ela começar a voar Certo? Você vai colocando para baixo para subir E aí consequentemente você vai vendo Que eu estou andando para caramba com esse estante Então é muito legal Tem gente que consegue muito mais do que eu Então era isso que eu queria mostrar para vocês Se você gostou, deixe seu like Gostou mais ainda, favorita o vídeo E não era inscrito no canal Gostou do que viu? Simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas na descrição Não é inscrito no canal para que você não possa perder nenhum conteúdo Então a box de Youtube é totalmente bugada Você segue a gente nas redes sociais Que aí assim você não vai perder conteúdo nenhum de verdade Então era isso que eu queria mostrar para vocês Queria agradecer a todos aí Vocês que deram o maior apoio aí no meu vídeo de downbox Downbox não No meu vídeo do Game Room aí E agradecimento aos 40 mil inscritos Queria agradecer também você que é meu inscrito aí Por ter me ajudado a chegar aos 40k Que é uma marca muito épica para mim Muito épica de verdade Meu, muito obrigado a todos aí Que venham 50, 60 e quem sabe 100 mil inscritos ainda este ano Então desde já, meu, muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Continuem com o restinho da gameplay Um forte abraço Fiquem com Deus Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E eu fui! Fiquem com Deus